Música Não acredito que eu tô vendo ali não, é ela mesmo? Não acredito que é ela não, vou ligar pra Silvina agora Música Vai, vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá Aê, papai, aê Número desconhecido, vou nem atender, já sei que é golpe, né? Não acredito que ele não atendeu não, vou ligar de novo Música Música Eita rapaz, tá abusando mesmo Alô Silvina? Alô? Sou eu Silvina, a Maria Tá, oi Maria, vou logo dizendo, viu, que eu não vou cair mais nos teus golpes não Tá pensando que eu esqueci, das outras vezes tu deu golpe em mim Nem vem com as tuas conversinhas aí não, viu, que eu vou cair mais nos teus golpes não Já vou logo avisando Tem nada de golpe não, Silvina Então tu, então tu quer o que? Fala logo que eu tô ocupado aqui, tô jogando Tu ainda tá namorando com a Zefa Simbica? Tô, tô sim, tô sim, tô com ela sim E tu sabe onde ela tá agora? Ah, ela tá em casa, ué, tá em casa Pois ela tá mentindo pra você, Silvina Como assim, mentindo? Eu tô vendo ela aqui na praça com outro homem Como assim tá com um homem? Como assim? Faz um pix de duzentos reais que eu conto Como assim, Maria? Me explica essa história direito Sua namorada tá aqui na praça conversando com outro homem e eu tô ouvindo a conversa todinha E eles tão falando o que, Maria? Tão falando o que, homem? Ih, Silvina, ela acabou de ir pra trás do carro com outro homem Como assim eles foram pra trás do carro? Tão falando o que? Me diga logo, mô, mô, shit Se você quiser que eu diga, é só fazer um pix de duzentos reais Eu não acredito nisso, não Tu tá querendo me cobrar dinheiro de duzentos reais pra poder me dizer o que minha namorada tá fazendo, Maria? É isso que eu tô ouvindo, é? Não é cobrar, Silvina Eu só tô pedindo dinheiro pra fazer um lanche Oi, Maria, me fale que eu já tô ficando nervoso Me diga logo Pois eles tão atrás do carro, viu, Silvina? Me explique, me explique isso aí que eu não tô entendendo Me explique, eu já tô ficando nervoso aqui, me explique Eita, Silvina, eu tô ouvindo tudinho aqui agora Maria, pelo amor de Deus, menina Me diga o que é que tá acontecendo que eu não tô entendendo nada Dá pra você me explicar isso aí? Que história é essa? Faz um pix, Silvina Pois então me diga logo o que é que eles tão fazendo de uma vez Me fale, fale logo Eita, Silvina, a conversa tá boa demais, viu? Me diga, me diga, me diga Qual praça vocês tão, tem que bater a chave do carro Qual é a praça que vocês tão, me diga Tão aonde? Eu acho melhor você fazer o pix Me diga, me diga que viagem de praça vocês tão Me fale logo, pelo amor de Deus, que eu já tô agulhada Qual é a praça, a praça, a bixigueta da praça que vocês estão Fale logo Eu não sei não E eles tão falando o que, pelo amor de Deus, que tu não diz Eles tão falando o que, me fale Não, Silvina, o pix primeiro Tá, 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 vou fazer a molecha desse pix agora, Patu Pera aí, qual é o teu pix, hein? É o meu celular Pronto, pronto Pera aí, que eu vou fazer agora Eu vou fazer agora Pera aí, eu vou fazer agora Essa molecha desse pix aqui O Patu me dizer que molecha que é que eles tão falando E qual é a praça que vocês estão aí nessa bendita Pronto, duzentos reais aqui Pronto, já fiz o pix aí, Patu Caiu, Silvina Como assim ela caiu? Caiu como? Caiu como? Quem derrubou? O que foi que aconteceu? Não, Silvina Eu tô falando que o dinheiro caiu aqui na conta Mas eu já sei que o dinheiro caiu na conta Porque eu já fiz o pix Eu já sei Agora me conte aí O que foi que aconteceu Me conta essa história, Greita Me conta o que eles tão conversando Me fale Olha, Silvina A conversa tá grande aqui, viu? O homem chamou ela pra dizer Que ela tá estacionada na vaga de deficiência Como é que é? O homem disse que ia multar ela Se ela não tirasse o carro do lugar Agora ela tá tirando Mas eu não tô acreditando numa coisa dessa, não Ela disse que não Mas o homem chamou ela pra mostrar que ela tava errada Olha, Maria Você vai fazer o meu pix de volta Faça o meu pix de volta agora Faça o meu pix Eu quero o meu pix de volta Faça o meu pix de volta agora, vai Tá nervoso por quê, Silvina? Mas é claro que eu tô nervoso Mas eu não sei que você me enganou Me fez pensar besteira Eu tô nervoso Meu pix Faça o meu pix de volta agora Olha, Silvina Eu vou desligar agora, viu? Que eu vou lanchar Olha, se você não fizer meu pix de volta Eu vou aí Maria Alô Alô Maria Eu não acredito não Não acredito não Que essa pilantra me ligou na minha casa Essa pilantra me enganou de novo Me roubou 200 reais Por uma beste Eu quero saber de Que ódio dessa menina Que ódio dessa menina Esse menino é tão bovinho Sabe de nada, inocente E acabou o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário E de compartilhar esse vídeo Pra dar aquela força no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo